Salve pessoal, belezinha? Retornamos às gravações aí de Coff Talk depois de um tempão, né? Lembrando que eu vou gravar antecipado, eu vou lembrar disso todo dia essa semana Eu vou gravar antecipado até dia 2 de junho, tá bom? Então, esse vídeo aqui é dia 23 E a gente vai gravar antecipado até dia 2 de junho, lembrando Só de segunda a sexta, diária do Rewards, ok? Final de semana, ou vocês fazem outro jogo, tipo Coff Talk, Ravenlock, final de semana e tal Ou vocês procurem outro jogo do Game Pass Trouxe o Supra Land aí facinho também Já tô vendo que eu vou fazer o diário do Rewards com o Supra Land também Fiquem atentos Bom, enfim Recadinho dado, bora lá A gente continuou aqui Da onde a gente tá aqui, né? No último vídeo Eles estavam conversando ali e tal, não sei o que, papapá E aí a gente serviu tudinho, papapá, né? Deixou a raiva sozinha Então aí acabou a conversa aqui Eu já peguei essa conquista sem querer, tá? É... Que hora que vai pimpocar essa conquista pra vocês agora? A hora que virá o dia, tá bom? Então A conquista que eu peguei agora Ele entrou aqui No dia 24 de setembro, beleza? E A hora que apareceu o jornal aqui pra mim, ó Eu nem entrei no dia, tá? Deixa eu entrar aqui nas minhas notificações Vou mostrar pra vocês Tá aqui, ó Peguei agora A hora que apareceu Essa... O jornal aqui pra mim Pipocou essa conquista Hello everyone Ok? Hello everyone Então Vai desbloquear aqui No momento em que Entrar aqui o jornal Nem entrei aqui Tá? Então Eu vou salvar aqui Beleza E a gente vai continuar daqui É... No próximo vídeo Tá bom? Vamos lá com o Ravenlock Obrigado aí pela presença de vocês Tamo junto Um abraço Fui É... Ansioso eu aqui pra alinhar os perfis de novo, né? Tomara que não dê... Não vai dar nada errado Tomara que não dê nada errado Mas acho que não vai dar não Porque no meu perfil Tá com 10 conquistas, né? Então aqui Tô usando o perfil do meu filho Pedro Pra fazer aqui o... O Ravenlock Ele tá com 7 conquistas Se você tá junto comigo aqui 7 conquistas, beleza? Bora lá continuar Então a última conquista que a gente pegou A gente tava ali em cima A gente dormiu, né? Dormimos, né? Dormimos e aí Acordamos aqui Bora lá Descer E a gente vai conhecer o NPC de É... Subir o nível do personagem, né? Vamos lá Aqui, ó Bora lá Vamos subir tudo que der aqui Que a gente farmou Se você quiser, por exemplo Parar pra farmar um pouco Enfim Fica a seu critério, tá bom? Tem mais aqui Então Algumas coisas a gente já fez Que foi pegar aqui O foguinho aqui Bora lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos conversar aqui com o NPC Vamos lá A gente pode Vamos pular conversa Vamos conversa Aqui Peraí, claro Deixa eu ver aqui Ah, tá Esse aqui Esse aqui ele vai trocar as figurinhas, né? De personagem Então Antes de começar Algo que você deve saber Uma figurinha é uma rara beleza E você deve cortejá-las adequadamente Antes que elas o sigam Elas não se moverão A menos que você faça uma dança alegre Uma dança? Então a gente vai segurar pra cima Fazer uma dança Opa Tá aí Primeira dancinha Vibração Dance pela primeira vez Não tem um save Deve ser automático Enfim Então a gente vai Pro menu principal Beleza? Só conferir uma coisa aqui Nem todos tem quick resume, né? O jogo tem Mas eu não estou usando Então Deixa eu ver aqui Vai começar aqui Na frente da casinha Beleza? Nível 4 Bonitinho e tal E é isso Tava junto? Até pro próximo vídeo De Koftalk lá Ou Ravenlock aqui Beleza? Não sei se você está usando um ou outro Pra pegar essa conquista Mas obrigado pela presença Um abraço Fui